Nesta... Iniciando né? Boa tarde. Nesta tarde de quinta-feira, 25 de outubro de 2017, estamos aqui no bairro Parque Itaporanga, conversando com Júlia. Qual o nome completo? Júlia Peixoto de Sousa Saraiva. Então, que idade tem Júlia? 14 anos. Estuda que série? Oitavo ano. Oitavo ano. Qual o colégio? SIEP. SIEP Santa Maria Magdalena. Sim. A Júlia, na última sexta-feira, dia 20 de outubro, ela foi a grande campeã no festival de poesia intermunicipal, realizado na cidade de Trajã de Moraes. Ela concorreu pelos anos oitavo e nono anos e o ensino médio. E ela tirou em primeiro lugar, para o orgulho e honra de todos nós madalenenses. Nome dos seus pais? Sávio Saraiva e Miriam Saraiva. Sávio? Neve Saraiva e Miriam Peixoto de Sousa Saraiva. Perfeito. E ela é neta também do poeta, escritor, professor Wilson Neves Saraiva. Isso apenas para servir de referência. Ô, Júlia, qual... Fala para mim qual o nome da sua poesia, o título. Era Uma Vez. Era Uma Vez? E você ainda se recorda da poesia? É, acho que sim. Então vai. Fala para fora e com vontade. Qual foi a poesia vencedora deste grande festival intermunicipal, realizado em Trajã de Moraes, na última sexta-feira, dia 20 de outubro. Fala para nós. Era Uma Vez. Era Uma Vez um tempo. Um tempo em que tudo era melhor. O cheiro da grama molhada, os grisos a cantar de madrugada, em uma noite em que tudo era possível. Unicórnios, reinos encantados, rainhas mais. Tudo. Era tudo tão bom. Era Uma Vez um tempo. Um tempo em que não existia diferença entre meninos e meninas. Em que não se tinha maldade. Um tempo em que se podia brincar na rua sem medo. Um tempo em que se podia confiar. Era Tudo tão bom. Era Uma Vez um tempo. Um tempo em que um beijo curava machucados. Em que as coisas mais simples se tornavam as mais especiais. Em que qualquer coisa se tornava diversão. Até mesmo uma simples caixa de papelão. Um tempo em que tudo era bom. Se jogue no mundo e transforme-se Era Uma Vez um tempo em Agora é tempo. Faça tudo de novo, sem medo de se jogar. E lembre-se, o tempo é agora. Muito bem, Júlia. Parabéns. Obrigada. Poesia lindíssima. Obrigada. E lembrando que a Júlia havia sido campeã aqui no Festival de Poesia 2017 em Santa Maria Madalena. Razão pela qual ela participou do concurso regional em Trajano. Parabéns, felicidade e sucesso sempre. Obrigada. E você ano passado também foi campeã. Sim, acho que foi ano retrasado. No ano retrasado. Sim. No regional. É. E em Madalena no passado? Não. No ano passado eu não participei. E no ano retrasado eu ganhei o municipal. Ah, perfeito. Então ela já está se acostumando a ser vencedora. Felicidades. Obrigada. E aí E aí E aí